Até mais. A direção contratou para que fizéssemos essa entrevista, um especialista em filosofias. Ah, legal. Bom, Riles, eu tenho que fazer um trabalho aqui, depois a gente se fala. Tá bom então. Tchau, Zé Carlos. Riles, hoje é um prazer. Olímpico está. Boa tarde, tudo bem. Em nossa aventura pelos continentes, os diretores do nosso programa decidiram contratar a assessoria do filósofo Uribe Salles, um especialista da filosofia hegeliana que nos acompanhará nessa reportagem. Já é conhecido dos estudiosos a dura análise que Hegel faz da filosofia. Então vamos começar com os orientais. Toda a Ásia, como já dizia a Hegel, o passado da Europa. Nem sei se vale a pena perguntar. Por favor, eu sou muito feliz e continuarei feliz. Temos o prazer de receber a... Zuxin Wu? Yenicheng. Vocês como chinesas, como concebem a filosofia? Vocês devem saber que a categoria ordem ou totalidade é a categoria suprema do pensamento chinês. Se ela tem como emblema concreta suprema, ou qual? Talvez nós a recudem distinguir a lógica e o real seja inaceitável para vocês, não? Principalmente para os hegelianos. Yenich, acho melhor não nos ir embora. Afinal, todo hegeliano se lembrará que a Ásia é o passado da Europa. No pleno século XX, Russell já afirmou que isso é uma maneira mítica de pensar. Bom, aí nós temos novamente... Boa tarde. Em continuidade a nossa reportagem sobre filosofia nos continentes, estamos agora no Brasil. Realiza-se nesta semana o importante Congresso Internacional de Filosofia Latinoamericano, nas Dependências do Memorial da América Latina. Estamos fazendo uma investigação sobre filosofia na América Latina e a propósito deste grande encontro continental aqui no Memorial sobre Filosofia Latinoamericana, vamos entrevistar algumas pessoas. Olha lá o que dá em países onde não existem critérios filosóficos. Todos falam o que querem, como querem. Boa tarde, senhora. Rosa Terra, Filosofia Nordestina. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Joe, North Space, especialista em filosofia pura. Muito bem, e o que estão achando da temática deste Congresso? Estava justamente agora falando com esse célebre filósofo sobre a filosofia latinoamericana, especificamente a filosofia nordestina. Esse é o problema crucial deste Congresso, a existência ou não dessas filosofias particulares. insisto, sou filósofa e nordestina. O que é isso? A riegua. Eu falei longe a mim que o senhor ainda não entendeu. E como se filósofa e nordestinês? Respeito. O senhor que é colecionador de pensamentos, de ideias, de frases, concepções formadas. Eu sei o que estou fazendo. Na minha terra, o senhor é o filósofo do Baô. Não tem nada a poder. E vocês podem, por acaso, dizer do que se trata esta discussão? Isso é uma filósofa nordestina? Universalmente, essa conversação não tem propósito. Não é necessário nem lógico discussão sobre filosofia nacional. A filosofia é universal e ponto final. Exatamente isso. Aliás, Hegel dizia que a filosofia é apenas universal em alemão. Não tem cabimento nenhum de filosofia nacional. O senhor está excluindo a América Central e a América do Sul? Isso mesmo. Só em alemão. Hegel falou de uma certa América, a América do Norte. Entendo. Pois o senhor explicava em suas palestras. Ele falava da América como um país do futuro, que ainda não é, mas que recebia o excedente da população europeia. Exatamente. Essa América do Sul, a América Central, é uma extensão da Europa. Nada mais que isso. Depende da estímulo dos assuntos. Não a gente. E, corosamente falando, apesar do universalismo, da filosofia, seria mais adequado fazer essa reportagem nos Estados Unidos. E vocês podem me dizer uma coisa sobre o que trata uma filósofa nordestina? Para mim, é uma filosofia sobre a teca, sobre o solo, sobre a esperança de um povo, preconceito, solidariedade do meu povo, sobre o território. Bem, tirando isso, pode ser tudo, menos filosofia. Exatamente. A filosofia trabalha com questões universais. Pensamento, razão, ética, política, poder, verdade, mentira. Mas que pessoa desenrealizada é você? Em consideração a repórter, o pensamento que vocês falam, a política, a ética, não é a vida? Nem com toda a perspicácia lógica conseguiria tirar algo filosófico do que você disse. O próprio rei que vocês apreciam, parecem ser, e já dizia que temos que pensar a vida. Exatamente. Este foi o momento mais intenso do congresso, na palestra de abertura. Sim. É como a mineral coruja que fica observando tudo e a todos. E ela pode julgar, e tem poder de ir através da racionalidade que é europeia, julgar essas questões. A racionalidade do real. Mas, a nossa vida é justamente o que descrevida. A nossa tarefa é a filosofia. Desculpe. Tem que ler. Mas a vida é um conceito universal. Essas coisas já estão como que mentindo a paciência. Não existe. Não tem nenhuma possibilidade de falarmos em filosofia nacional ou em filosofia regional. Tudo besteira. Estamos chegando ao fim. Nossa última reportagem, como vocês podem ver, será feita na África, desse gigante continental. Escolhemos fazer nossa entrevista na África Negra. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Vocês são filósofos africanos? Sim. Não. Não. Sim. Sim. Não. Dialética. 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 É. Só que me faltava. Dialética. Se respondemos sim, porque nascemos na África. Se respondemos não, para ser filósofo, é preciso ser universal. A África é a nossa origem. Filosofia é o nosso destino. O que importa é o destino. Entenda-se bem. Vivemos para o universal. Sem realismos. Realismo filosófico. Constatação universal. Então, de onde vocês vêm, não importa? Não. Filosoficamente falando, não. Com todo rigor filosófico, decididamente não. Por isso, somos universais. Ei! Somos universais a partir das nossas raízes. Particular que se projeta por ascensão dialética universal. O que é mais antifilosófico que isso? Por que vocês não se reconhecem como filósofos africanos e ser compatriotas como africanos e nem por isso excluem universal? Porque eles não assumem o próprio território antes de começar a filosofar. Eu poderia explicar melhor? Eles não se assumem como africanos porque pretendem filosofar de lugar nenhum. Se você quiser, eles pretendem filosofar de maneira universal. Veja bem, não se colocam as coisas assim. Filosofia independe da nacionalidade. Isso daqui é um grande tempo perdido. E vocês africanos, o que diriam sobre isso? Desculpe-me, mas vou introduzir uma questão mais pertinente aqui. A África é um continente sem história. Sinto muito, mas a autoridade de Hegel que está sendo invocada aqui. A afirmação conserva o peso de violência, para dizer o mínimo. Mas é Hegel, para ele, a África é um continente que não faz parte do mundo histórico. O que isso quer dizer? Ora, quer dizer que nada virá da África. Claro, não existirá filosofia africana. Como assim? Espantem sob a autoridade de Hegel. A África não é. A África é aquilo que não será jamais. Ele não está falando de dever histórico. Isso quer dizer que... Que pode passar o tempo que for. A essência da África está dada. Nada virá da África. A saída é universal. Aqui leva toda essa incapacidade de enxergar o outro. Quer dizer que só a filosofia poderá salvá-la, por assim dizer, fazendo-a se tornar universal? A África não. Enquanto universal é e não deixará de ser nunca. De nossa parte... De nossa parte, temos o conhecimento de Hegel. No certo sentido, isso não nos afeta. E ainda temos que relativizar o tempo histórico em que Hegel elaborou seu pensamento. Exato. Informações de Hegel não nos afetam à medida que nos tornamos universais. Finalmente, vocês não são filósofos africanos, como seus compatriotas ali? Nós somos universais. Se a África não é e não será, como diz Hegel, não nos importa. Enquanto universais, não seremos atingidos nunca. Universal é, então, a salvação de vocês? Acho mais interessante pensar que universal é a única salvação que o europeu tem para manter o seu domínio. Seu pretexto domínio de pensamentos sobre os outros povos. Justo! Hum... É por isso que eles não querem fazer outro tipo de filosofia. É, é. A questão do universalismo na filosofia diz respeito ao poder do território. Poder sobre o território. Estão. 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 Estão.